Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Eu sou a Nariely, artesã responsável aqui por esse canal, gente. E a nossa visão desse, do nosso vídeo tá sendo essas peças lindas, gente. São flores. Eu tava arrumando as minhas coisas ali, achei algumas flores aqui, gente. E eu quero mostrar pra vocês. Além de eu mostrar essas flores, eu também fiz mais essas daqui, ó, que ainda precisa passar o verde. Mas o meu principal desse vídeo é mostrar que eu comprei linha nova, gente. Olha só. Pega a visão das minhas linhas aqui. São todas pra encomenda. Eu tenho um jogo de banheira. Vou primeiro falar, assim, das flores, das linhas que eu comprei. Depois eu vou falar das flores e o que eu pretendo fazer com essas flores aqui. Que eu acredito que eu vou só fazer mais pra enterar a minha produção, tá bom, gente? Porque tem algumas que não dá pra fazer um exemplo no jogo de banheiro. Então, eu vou ver aqui o que tá faltando. E vou enterar essas flores. Mas vamos falar das cores que eu vou trabalhar na próxima semana. Quando eu postar esse vídeo, eu já tô trabalhando com essas cores, tá bom? Mas vocês vão ver as peças no decorrer aqui do nosso canal. Aí, gente, eu comprei preto. Olha só. Comprei da marca Amazônia. Ele é ordem 6, tem 614 metros. Gente, tava na promoção. Paguei R$15,90 nesse preto. Aí, eu comprei dois brancos. Também da Amazônia. Esse branco parece tá bem limpinho, olha. Bem limpinho. Na verdade, bem aqui já tem um detalhezinho. Mas ele tá muito bonito, olha. Comprei dois. Vou mostrar pra vocês bem certinho, olha só. Dois. Olha só. Ordem 6. Lote 1277. E também, ó. Lote 1277. Eu peguei na promoção, gente, esse de barbante da Amazônia aqui. Eu comprei essas duas, esses três cones por R$15,90 cada um. Eu gostei muito porque aqui na minha cidade, as linhas, vocês sabem, né, que não é muito barato. Lembrando, pras meninas que querem saber, eu moro em Florianópolis, Santa Catarina, tá bom, gente? Aí, é isso. E esse daqui, gente, vai sair um jogo de banheiro com quatro peças. A cor que vai mais vai predominar nesse jogo de banheiro é o branco, porque ele tem mais carreiras no branco, tá bom? A cliente me mandou uma foto e eu vou reproduzir esse jogo, tá bom? Aí, eu já tenho um preto que eu comprei há uns dias atrás do mesmo lote. Descobri quando chegou aqui. Então, se por acaso meu preto não der, eu tenho outro ali guardado, que eu acredito que eu já devo ter mostrado em algum vídeo aqui pra vocês, tá bom? E é isso, gente. Três cores pra esse jogo. Aí, eu comprei esse verde aqui. Eu sou completamente apaixonada por esse verde. Olha só. É o Folha de Louro 9935. Vocês podem ver, ó. Aqui tem várias flores com esse verde, olha só. Várias flores que eu utilizei esse verde aí. E, gente, eu gosto muito desse verde. Eu acho ele muito bonito. A peça fica muito chique com ele, tá bom? Aí, além do verde, eu acredito que eu devo ter pagado uns 22 reais nesse verde, tá bom, gente? Aí, na mesma loja e da mesma empresa, eu comprei esse Apolo aqui. Foi 22 reais, gente. Olha só. Bem bonito, né? Essa cor é o bege, tá bom, gente? É o bege da Apolo. Ó, gente, voltamos aqui. Pra quem quiser saber a cor, 7725, tá bom? Aí, além dessa cor, eu também comprei esse da Fial, o Chocolate, cor 34. Confesso que essa cor não é parecido com o que eu estou acostumada a comprar da Fial, olha. 30 anos tecendo por você. Muito obrigada. Olha só. Bem que a gente deviu me dar um cone, né? É 30 anos e eu tô trabalhando com eles há bastante tempo já. Uma marca que eu sempre uso aqui, que eu acho muito, aqui na minha cidade, olha. Olha, tem 751 metros, cor 34. Bem lindo esse Fial aqui, gente. É uma marca, assim, que eu sempre gosto de estar trabalhando. Na verdade, eu uso muito Fial, Apolo, Euro Roma e, quando acho promoção, eu pego esse Amazônia aqui também. Tem uma outra marca também, que se estiver na promoção, eu também gosto de comprar, gente. Eu sou aquela pessoa que gosta de uma linha na promoção que vocês nem imaginam. Olha só. Euro Roma aqui, ó. Comprei. Deixa eu lembrar aqui uma coisa. Esqueci de falar o valor, olha. Já tá 23 reais, tá bom, gente? Esse da Fial aqui. Esse Euro Roma, paguei 19 reais, tá bom? 610 metros, o cru. Vou precisar fazer uma passadeira hexágona e eu precisava de cru. Aí, eu vou usar esses três aqui e mais o marrom. É isso. As minhas comprinhas, olha só. Tudo pra encomenda, tá bom? Olha só. Aí, o que sobrar daqui, que eu tenho certeza que vai sobrar, vai girar, pronto, entrega. Porque aqui a gente aproveita tudo, gente. Aí, agora, eu vou falar com vocês sobre esse monte de flor que tá aqui. Olha, gente. Primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é esse laranja aqui, que eu achei aqui perdido nas minhas coisas. Olha só. Esse é amarelo. Eu falei laranja, mas é amarelo, gente. Aí, eu vou aproveitar e vou fazer mais square. Eu acredito que eu vá fazer um jogo de banheiro Missy aqui, por causa que a minha próxima produção de pronta entrega é jogo de banheiro, gente. Então, eu acredito que esse tanto de square e flores que eu tenho aqui vai dar de fazer uns quatro jogos de banheiro, tá bom? Vamos supor que aqui vai ter um. Olha só. Aí, eu deixei essa bolinha aqui, ó, gente. Que é do mesmo. Vou aproveitar e vou utilizar. Aí, aqui, ó. Um jogo de banheiro. Esse aqui foi o que eu fiz ontem, eu acho. Foi de noite que eu fiz esse aqui, gente. Eu acho essa flor aqui muito fácil e muito rápido de fazer. Eu uso quase em todas as minhas peças, gente. Uma flor muito fácil e muito rápida. Aí, ó. Eu já fiz aqui pra jogo de banheiro. Olha só. Aqui vai ser um jogo com três peças, gente. Olha só. Três peças aqui. Aí, essa daqui é a cor que eu utilizei. Olha só. A cor é noventa e quatro vinte e sete, tá bom? Aí, aqui vai ser um jogo de banheiro. Aí, eu achei esses escoe aqui, gente. E eu achei essa cor aqui. Essa cor aqui é uma das cores que mais sai aqui pra mim de mesclado. Esse aqui, ó. Hibisco amarelo. Noventa e um sessenta e quatro. Aí, eu quero ver se eu faço umas flores com essa. pra me fazer um jogo de banheiro. Porque jogo de banheiro laranja sempre sai aqui pra mim. Então, eu vou fazer assim, gente. Meu plano é fazer as cores que saem, tá bom? Aí, eu achei também, gente, essas flores aqui que eu vou precisar colocar mais. Olha, porque só tem quatro unidades. e pra fazer um jogo de banheiro com três peças precisa de mais. Precisa de mais um total sete, tá bom? Aqui, ó, um exemplo aqui vai dar de fazer uma tampa, um encaixe e vai precisar de mais três pra fazer o tapete, tá bom? Aí, eu ainda tenho aqui, ó. Olha só. Amuleto cor 9177. Aí, eu também achei essas daqui, olha. Também tenho, na verdade, eu falo achei, gente, parece que tava perdida. Mas não, tava só guardada mesmo. É que eu vou fazendo e vou deixando aí, olha. Aí, que nem agora eu peguei e vou aproveitar pra fazer esse jogo de banheiro que nem precisa mais investir em flor porque pra mim jogo de banheiro que vai flor é o que mais demora é a flor, tá bom? Aí, aqui vai precisar de mais duas. Aí, eu tenho esse daqui, olha, ainda que é o cascata. Aí, eu vou fazer essas duas que tá faltando, tá bom? E essas daqui, gente, deixa eu mostrar essas daqui juntas. Olha, essa daqui é uma que eu também tava lá. Não faço ideia do que eu tava planejando fazer com ela. Nenhum acabamento eu terminei. Aí, eu tenho uma dessa azul clarinha. Só tem uma desse azul. Só tem uma desse vermelho. eu quero ver se eu consigo fazer mais. E desse aqui, gente, deixa eu mostrar esse aqui pra vocês. Na verdade, ele tem as três. Eu acredito que foi uma peça que eu teve que desmanchar. Porque tá aqui, ó. Devia ser uma tampa do vaso aqui e aqui um tapete e um caixa. Eu devo ter que ter desmanchado. Nem lembrava mais dessa peça aqui, pra vocês falar a verdade. Aí, agora, vai sair também o jogo de banheiro. Eu também achei essas daqui, ó. Dá pra fazer um tapete missi aqui. E aqui, dá pra fazer um outro tapete, tá bom? Esse daqui faz muito tempo que eu tenho, gente. Eu acredito que eu devo ter mais de ano essas peças aqui. Esses dois aqui. É os que eu achei que tá mais antigo aqui guardado. Vou aproveitar pra fazer essas produções. Eu acredito que daqui pro final do ano eu consiga vencer essas flores, gente. Tô falando a realidade aqui pra vocês. Daqui pro final do ano eu consigo vencer essas flores. Não pretendo fazer mais. Vou fazer só as cores que já tá faltando mesmo. E é isso, gente. Vou finalizar o nosso vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de ver nossa conquista aqui, né? As comprinhas para nossas próximas produções. Um beijo pra todo mundo. Continue acompanhando nosso canal, gente. E é isso. Tchau, meus amores. Tchau pra todo mundo. Tchau.